Como sua família vê sua mudança de cristão ortodoxo para devoto de Ramakrishna? Eles aderem a essa mudança? Bom, minha família, eu acredito que esteja falando do meu núcleo familiar, esposa e filhos. O restante da família, assim, maior, os pais, irmãos, enfim, as pessoas do lado da família da minha esposa, até mesmo porque desde 2018 eu estou em São Paulo, não tem, assim, muito entendimento, muito conhecimento, enfim. Devem saber, assim, ano passando, essas coisas, mas... Agora, minha esposa e filhos, evidentemente que eles têm conhecimento de tudo isso, não é? Até porque eles também, né, moraram dentro de uma igreja e acompanharam toda essa mudança. Eles... As crianças acho que não entendem muito bem o que é igreja ortodoxa, o que é vedanta, essas coisas todas. Não, eles sabem que o pai ama a Deus, gosta muito dos santos e que olha para imagens com amor e fala com eles de pessoas maravilhosas, mas não entendem muito bem o processo, enfim. Sabe que existe Deus e os homens, a ignorância, a sabedoria, é basicamente isso. Eles não lembram muito bem, assim, do tempo que eles viviam dentro de... Eles lembram, assim, da igrejinha que era na nossa casa e tudo mais, mas não é para eles, assim, muito significativo. Eles olham para Sri Ramakrishna, olham para Cristo, olham para Krishna, olham para Durga e vem Deus, vem divino, vem coisas boas. E muda, enfim. É assim que eles entendem. Eles estudam no colégio católico, vem à igreja, tem reverência pela igreja, pelas imagens, pelo sacerdócio, pelos mistérios, e ao mesmo tempo não são atrelados a nada disso de modo muito significativo. A minha esposa, a minha esposa, ela se sentiu, assim, muito ferida pelo processo de desvinculação com a igreja ortodoxa, ficou, assim, muito arredia com o assunto sagrado. Ela acredita em Deus, acredita no Espírito e tudo isso, mas ela não quer mais ter nenhum tipo de contato com nada religioso. Então, ela não é uma devota a Sri Ramakrishna, embora me ajude muito com as traduções, por exemplo, das legendas que fazemos para o canal Luz do Vedanta. Ela que dá, assim, refinamento às traduções e tudo mais, e acompanha com muito boa vontade todos esses meus entusiasmos, mas com cuidado, né? Eu acho que ela faz muito bem. Então, é isso. Está todo mundo bem, ninguém, assim, eu não estou, estou muito desejoso, ao contrário, de não atrelar ninguém às minhas jornadas. Eu já fiz isso com a igreja ortodoxa, e acho que não foi muito positivo. Graças a Deus saímos todos, sobrevivemos. Mas eu, hoje em dia, tento preservar a minha família também, né? dessa escolha.